E agora pra Aquário, vamos ver? Vamos ver o Aquário. Tá chegando, Leão? Demora, mas chega, né? É verdade, ele é peixe, né? Os piscianos ficam, eu digo, todo mundo esperando a vez. Aí eu já ouvi piscianos dizer, piscianas também, dizendo assim, poxa, mas eu saí um minutinho da sala pra pegar uma água, perdi meu signo, que ficou o tempo todo esperando e saiu na hora errada. Não saiam, fiquem aqui. Aquário. E aí, saiu o que pra Aquário? A Aquário é o seguinte, o cotidiano pode te deixar meio irritado, tá? No relacionamento. Então o que é interessante fazer? Sempre dar uma esquentadinha, uma modificada, uma melhorada, né? Sair daquela rotina pra que você consiga ajeitar aí a casa, tá? No quesito de saúde, fazendo isso, esse lance de sair é complicado a gente falar na pandemia, né? Você pode andar de bicicleta, fazer um exercício, fazer qualquer coisa. Ótimo. E pra melhorar, inclusive, os quesitos de saúde. O Aquariano é Aquariana, tem uma possibilidade essa semana de resolver vários problemas de saúde se você estiver passando por algum, tá bom? E no dinheiro, olha só que interessante, novos projetos, tá? E projetos que podem vir a ser feitos com pessoas antigas e até mesmo da própria família. Então aproveite esse momento, haja com verdade, tá? Verdade e liberdade. Não se prenda a dogmas, ah, não, isso é o que eu vou fazer com a minha irmã, com a minha irmã, com a minha família. Pode ir, vá com fé. Muito bom. Boa semana, Aquariano.